Eu quero mais, é melhor na boca, eu quero mais Eu quero mais, é melhor na boca, ser feliz aqui pra frente Pra sempre, eu quero mais, é melhor na boca Eu quero mais, é melhor na boca, eu quero mais Eu quero mais, é melhor na boca, ser feliz aqui pra frente Pra sempre, pra sempre Eu estava numa vida de horror Com a cabeça doida Sem ninguém me dava doida Eu tava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Pela minha ata Mas não dá na planta Mas não é jeito da paz Força dos pais Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca 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 É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca É beijar na boca